Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Rafael. Galera, hoje vou fazer um assado em tira pra vocês. Esperem aí que vocês vão gostar. Pessoal, vamos começar aqui nosso churrasco de hoje com esse assado de tira. Olha galera, quem não conhece esse assado, ele é um corte extraído da costela traseira do dianteiro do boi. Ele é cortado a transversal, você pode ver, o rosto é pequenininho. E ela sempre tem que ter a média de 20 a 25 centímetros. Essa aqui é uma de ambos. Galera, não é costelinha ripa, não é costelinha ripa. É esse aqui é o verdadeiro assado em tira. Então, pede pro seu açougueiro pegar desse jeito, tá? Do dianteiro e traseiro do boi. E... No lado transversal. Peguei esses carnes desse tamanho. Tem acho que a maioria do boi lá. Não sei muito bem não. Certo? Aí pra acompanhar o nosso costelinha aqui. Costelinha não, nossa assado em tira. Essa farofinha da Gonzalo. Galera, se vocês não experimentaram ainda, corra e compra o seu que é top demais. Ela é crocante, um gocinho. Gente, você não vai comer nenhuma farofa igual essa. Certeza. Então, eu vou fazer de duas formas, tá? Eu vou jogar todas lá. Duas, eu vou deixar sem jogar o sal. Vou jogar o sal só da hora de comer. E eu... Agora eu vou colocar em outras duas. Nas outras duas, eu vou usar esse temperinho aqui, ó. Esse salzinho verde da Gonzalo também. Se você não experimentou, compra também que é top. Vamos levar pra chansqueira e assar essa carne. É bem quente, tá? Ó. Ó o barulhinho. E essa aqui também. Yes. Ó, galera. Agora eu vou jogar esse salzinho aqui pra temperar antes. Só uma chuvinha, assim, ó. Aí vai que assar de um lado, jogo do outro lado e jogo mais um pouquinho. As outras duas, eu vou jogar só na hora de comer, tá? Então, virei aqui, ó. Que bonito. Já sei, já... Já passei o sal, na verdade, naquelas duas de trás. Vou deixar assar mais um pouquinho e nós já tiramos ela pra ver como vai ficar esse negócio que fica aí. Pessoal, ficou pronto a nossa assada e tira. Ó, pessoal. Esse aqui é o que já tá com o tempero. Esse tá sem. Vou colocar aqui em cima. Ó que bonito que fica. Ó. Ó que coisa linda. Dá aquela descansadinha só pra dar uma organizada no suquinho por dentro. Nós já volto. Pera aí. E aí, galera. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de uma nova parceria aqui do canal Arica do Rolê, que é a Focaliza Londrina. Focaliza rastreamento e convênios. Rastreamento veicular. Você que acha caro aquele seu seguro de veículo, é uma ótima opção pra você procurar saber aí um pouco mais como que funciona. Vale a pena você dar uma olhadinha nesse rastreamento aí, que é bem legal, galera. Parcelinhas de R$ 49,90 pra moto, R$ 59,90 pra carro, R$ 69,90 pra caminhão. Pra você que adquirir o rastreamento veicular, você automaticamente já ganha um cartão convênio que ganha descontos pra uma infinidade de coisas na parte da saúde. consultas especialistas, consultas e urgências 24 horas, odontologia e ortopedias, anos laboratoriais e imagens. Enfim, é uma infinidade. Como que funciona esse rastreamento veicular? Você tem o monitoramento dele todo pelo seu celular. Coisa prática. O aplicativo que você já vai instalar lá. Você ter toda essa segurança com o seu veículo e ainda ter esses descontos em serviços, em saúde. É só com a Focaliza. A Focaliza fica aqui em Londrina, na rua São Salvador, número 1347. Telefone pra contato é o 3347-5555. Pra você que quer o WhatsApp também, tem também. É o 9942-5555. Fácil, 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 fácil. Então, o que você tá esperando? Corre lá pra Focaliza e garanta já o seu rastreador veicular. Segurança, economia e saúde pra você e toda a sua família, a Focaliza te dá. Não perca essa oportunidade, corra até a mais próxima de você e garanta já o seu rastreamento veicular. Agora, não sai daí que a receita continua. Tchau, tchau. Vamos cortar aqui, então. Já dei uma descansadinha. Cortar aqui, ó. Galera, muita gente, vocês vão achar que tá dura a carne, né? Ó, olha que beleza essa carne tá, ó. Olha isso. No ponto, galera, no ponto. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu deixar aqui assim. Essa daí já é com sal, né, amor? Não, com sal é essa. Ah, tá. Galera, vamos colocar o salzinho, então. Vou usar esse pro Dayana aqui. É delicioso. Vamos jogar aqui só uma chuvinha. Aí a gente pega a carninha aqui. Galera, é muito bom. Vou cortar esse aqui com temperadinho de atalho. Ó, daquele jeitinho que eu gosto. Olha isso, pessoal. Aqui já ficou mais assadinho, amor. Do jeito que você gosta. Ó. Ó, por um ponto que você gosta. Muito bom. Esse aqui já tá temperadinho. Vem cá, Vida. Esse pimenta. Vou ser o primeiro. Bom? Hum. Vou comer um pedacinho aqui também. Hum. Desmancha na boca. Muito boa. Uma delícia. Esse corte é onde que eu mais gosto. Deixa a carne bem suculenta. Aí pra completar, ó. Olha essa farofinha. Bem temperadinha. Tá, Gonzalo? Aí a gente dá uma chuteada aqui. Comentão. Muito bom. Galera, vou continuar comendo aqui. Pessoal, se inscreva no canal. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Segue a gente lá no nosso Instagram. Obrigado por tudo, tá? Se vocês estão gostando bastante do nosso vídeo. Fico muito grato. Galera, fica com Deus. E eu vou continuar aqui. Comendo esse churrasquinho aqui. E mais fácil seu também. Vai no açougue e pede esse corte. Galera, brigadão. Beijo no coração. E até mais. Música